A senhora tá escutando, não? Não, escutando. Tá escutando? Não, não. Tá escutando, pode falar. Te louvarem, meu... Fala, meus nobres! Se inscreve no canal e não se esquece de dar aquele like. Bom dia. De adorar é o que sustenta-me de pé. Eu vou vencer a guerra. Com fé em Deus, né? Com fé em Deus. A senhora concorda comigo? Com fé em Deus. De adorar é o que sustenta-me de pé. Eu vou vencer a guerra. Eu não vou vencer a... A senhora tá escutando, não? Não, escutando. Tá escutando? Não, não. Tá escutando, pode falar. Te louvarem em meio às tentações É mais que estratégia A música Já escutou essa música? A senhora já escutou? Da Márcia, Márcia Machal Como é que é? Que tá tocando... Entendeu agora o que eu tô dizendo? Oxe, a senhora achou que eu tava falando de quê? Tava falando da música Coisa boa, né? A música Falar do Senhor Falar das coisas De Deus, né? Bom dia É, moça Carolina Foi pro samba Tu não imagina Pra dançar um cheinho Todo mundo caidinho Pelo cheiro que ela tem Aí eu fiquei Com isso, assim Tá ouvindo, não? Você não tá ouvindo, não? Não, tô vendo o que? Com Carolina Com Carolina Com Carolina Com Carolina Sério? A música? A música? Com Carolina Com Carolina Com Carolina Com Carolina A música? É sério que não tá ouvindo? Então acho que só eu que tô ouvindo a música Tô falando da música Eu sei, mas da música Da música Você sabe a música, né? Carolina foi pro samba Oi Luiz Gonzaga Bom dia, viu moça? Bom dia Bom dia Olha no que a gente chegou Tava falando assim No lugar que No lugar que Todo mundo duvidou Eu sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem E tu minha mulher Tá certo? Tá certo, tá certo O senhor não tá ouvindo, não? Tô ouvindo Pode ouvir nós Não, rapaz A música Que eu tô falando Não tá escutando, não? Aí diz assim Na segunda parte Acho que o senhor já ouviu Aqui, ó Tá tocando agora Ó Eu e você Estava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Já ouviu essa música? Já ouvi Já ouviu? Não é uma música boa? Porque tá tocando muito agora, né? Bom dia pro senhor Vai pra lá, maluco Cada doido que aparece Te louvar em meio As tentações É mais que estratégia A senhora acredita Que ela tá tocando Na minha cabeça agora? Tá tocando na minha cabeça Eu ouço nitidamente Bom dia pra senhora Deus abençoe Tão novo Tchau 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 Tchau